Olá, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu estou aqui na minha sala com a filharada aqui, ó, paçoca, pipi, florzinha pulando em cima de mim. Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um suporte para vaso de barbante. Tanto pode ser feito de barbante, como pode fazer com sisal ou até mesmo aquele fio de malha que está super na moda. Gente, essa técnica que nós vamos usar hoje, ela chama macramê, mas é um macramê simples, tá? Porque eu não sei ainda fazer aqueles pontos magníficos, complicadíssimos. Então, a gente vai usar as marrações básicas, né? Chachaca, você vai dormir aí? Limpou no chulé, gente, olha lá, que lindo. Mas é isso, gente. Bora lá para o vídeo, né? Para não ficar muito comprido, eu vou ensinar passo a passo para vocês. Vocês vão ver que gracinha e que prático, gente. Gente aqui em casa que veio de um apartamento pequeno, que não tem muitos móveis, e não dá para ficar colocando muitos vazinhos, porta-retrato, essas coisas, pendurar é uma ótima opção, eu amei e estou compartilhando com vocês, tá bom? Não esquece de deixar meu like, de curtir e compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais. Eu e a Florzinha, a Pipoquinha e o Paçoquinha agradecemos. Até o próximo vídeo. Bom, pessoal, para a gente começar a fazer nosso suporte de macramê, nós vamos precisar de oito fios em medidas iguais de barbante ou fio de malha ou qualquer outro material que você precisar, tá? Para esse tamanzinho aqui de vaso, eu estou usando um metro e meio de cada fio. Nós vamos virar o vazinho assim, ao contrário. Vamos pegar aqui e medir o fio, dobrando ele no meio igual, tá? Vamos acertar aqui e acertar as pontinhas. Aí nós vamos pegar aqui, esticar, e bem aqui no meio nós vamos dar um nó. É muito importante que você não deixe esse nó sair do lugar, porque senão o nosso macramê fica torto, tá? Nós vamos pegar esse nó e vamos centralizar ele bem aqui na ponta do vazinho. Esse nózinho, ele não pode sair daqui do centro. Então, se ele ficar solto, ele vai ficar dançando. Então, um pinguinho bem pequenininho de cola quente, com ela ainda morna, a gente vai fixar esse barbante aqui, pra gente poder trabalhar o trançado sem que ele saia daqui do centro. Agora, nós vamos começar a separar esses fios de dois em dois. Um desse lado, e você pega um fio desse outro lado. E vai separando. Depois que você separou de dois em dois, vamos pegar aqui e dar um nozinho. Mais ou menos na outra posição, vamos pegar mais dois e dar o mesmo nozinho, até dar toda essa volta. Depois que deu todos os nós, agora, nós vamos pegar aqui, ó, este fio com o fio do vizinho, ó. E vamos dar o nó aqui, ó. Esse que sobrou, com o do vizinho do lado, ó. E se você quiser, quando você vai dando o nó, você pode ir colocando miçangas aqui, tá? Ó, vai fazer esse processo, repetindo esse processo aqui, até dar toda a volta, e depois começar tudo de novo, ok? Se o seu vasinho for mais comprido, você pode continuar com o mesmo processo, tá? O meu, ele já chegou até aqui na ponta. Então, a gente vai pro próximo passo. Depois, você descola ele do vaso, passa os fios todos aqui pra frente, vê mais ou menos que altura você quer que fique o seu vasinho. Então, vamos colocar o vasinho aqui dentro. Agora, nós vamos trabalhar só com essa ponta aqui, ó. Você vai pegar uma argolinha dessas de cortina, a minha é de plástico, mas vende em lojas de artesanato, vende de madeira, acrílico, e tem essas que são mais simplesinhas, tá? Ela vem um pacote com 10, 15, 20. Aí você vai medir que altura você quer que fique o seu vaso. Você vai vir aqui, vai dar um nó, e vai amarrar o resto deste barbante aqui na ponta da argola. E nem precisa cortar tudo, tá? Você pode deixar essas franjas assim, que fica bem legal. Agora, vamos colocar uma plantinha nesse vaso e pendurar pra você ver o resultado final. E aí 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 E aí